E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo dos novos updates aí do Forza Horizon 4. Pra quem não sabe, a gente vai ver o que a gente vai ter durante esse mês de eventos sazonais. Destaque para o novo Corvette, o C8. A gente vai poder andar com esse carro. Eu queria muito testar esse carro. Tinha até comprado o Project K3, mas não gostei do jogo. Finalmente a gente vai ter essa maravilha aqui, tá? Então a gente vai ver o que a gente vai ter além desse carro aqui nos próximos eventos sazonais do Forza Horizon. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder esse tipo de carro aqui, tá? Show de bola! Temos aqui o primeiro desafio da semana. Lembrando, tá vendo ali que tem um backstage 50%. Esse 50% é de todas as estações, tá? Você pode fazer esse 50% em até duas estações. Eu não consegui fazer o backstage 50% apenas fazendo uma estação, tá? Então não é de cara muitas vezes que você consegue o primeiro ponto do backstage. Tem que fazer os eventos, tá? 80% a gente ganha um Daytona, tá? 80% de toda a lista do festival. Lembrando que a gente pode completar 50% a 80% da lista do festival de duas a três estações. A gente consegue completar. Lembrando que eu vou trazer todas as estações aqui pra você. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ali eu já consigo ver que nesse evento de verão, o primeiro prêmio que a gente vai conseguir fazer, agora sim, esse 50% a gente já faz na primeira estação de verão. A gente vai pegar um Toyota Supra 92, tá? Eu tô doido pra chegar o novo Supra, mas infelizmente até agora eu não tô vendo, né? E 80% a gente ganha aquela Mercedes ali, a Mercedes-Benz GT4 2018. Esse carro aí o pessoal fala que é muito bom em corrida de cross e corrida de rally. Realmente esse carro tem uma potência absurda. Compensa a gente colocar na S1 pra gente tentar fazer uma corrida de rally ou até mesmo cross-country. Ali na sequência a gente vê um desafio de fotos, né? Pra gente ganhar os primeiros pontos do evento de verão. Na sequência de evento de verão a gente tem ali o Forzaton, os desafios do Forzaton. A gente tem um evento ali, ah, é um evento online, quando tem aquela carinha do leão ali. É um evento online, é pra gente ganhar a BMW Z4. Pra quem não tem, faça esse evento, tá? Eu acho que eu não vou fazer porque eu já tenho. Na sequência a gente tem ali um evento do festival, acredito que é aquele evento correndo de moto. Tô vendo ali que a gente vai correr contra as motos no Ariel Nômade. Até que enfim, um carro interessante, espero que a tunagem esteja boa, né? Ali a gente tem um evento de jogos pra gente ganhar o Pontiac TEA. Eu não sei se esse carro é raro e nem sei se ele é novo no jogo. Já tô vendo a coisa boa ali, tá? Ali eu já tô vendo três desafios normais de placa de perigo, radar de velocidade. Esses que tem a foto do Jesco, da Ferrari, do Jeep ali. São só eventos pra você ganhar Super Wheelspin, tá? Na sequência, mano, a gente vai poder pegar o Corvette C8 de cara, tá? Já no começo do jogo, eu tenho certeza. Galera, fica ligado, enquanto não sair o evento sazonal, não compre o Corvette no leilão porque você pode ser banido. Eu tenho certeza que a galera vai tentar pegar, burlar o jogo, pegar esse carro, colocar no leilão. Aí quem comprar pode ser banido, tá? Ali embaixo a gente também tem um evento pra gente ganhar o Bugatti Chiron. É bacana, tá? É bacana. O pessoal gosta muito desse carro. Bom que você não vai precisar gastar dinheiro, principalmente os novatos aí, tá? Lembrando que eu vou trazer todo o festival pra você durante a semana. Na sequência, a gente tem um evento ali pra ganhar o Ford GT70. Cara, eu não lembro desse carro. Acho que eu não tenho. Vou querer fazer esse evento. Ali na sequência, dá pra gente ver só um pedacinho. A gente tem um rivais mensais. E embaixo a gente tem a ranqueada. É importante fazer os dois pra você já conseguir ficar com 20 pontos pra todo o evento sazonal, tá? Agora que já é a próxima semana, né? De evento sazonal, de outono agora. A gente vai poder pegar aquele GMC que a galera gosta bastante. Esse carro tá andando bem na classe A, tá? Essa marca tá muito boa na classe A. Se a gente completar 80%, a gente vai pegar aquele carro ali que parece um Porsche, cara. Eu acho que é um Porsche, né? Um carrinho antigo. Eu não dou muita moral, não. Mas deve ser carro raro. Compensa a gente fazer 80% pra pegar ele. Na sequência, desafios de tirar fotos. Ali já dá pra gente ver os desafios do Forza Tom, que não dá pra gente olhar nada agora de desafio. Depois a gente tem aquele evento online, tá? Que tem a carinha do leão ali. Se você ganhar com a sua equipe, você vai ganhar o carro elétrico da Jaguar. O SUV. Muito bonito esse carro. Só não tem final. Vira muito esse carro, cara. Depois a gente tem aquele evento de jogos pra gente ganhar o Renault Clio 2016. Um semipista muito legal esse carro. Aqui dá pra gente ver que tem três eventos aqui pra gente ganhar o Super Wheelspin, né? Na sequência, a gente tem um evento pra ganhar o Volkswagen. Aqui embaixo, corrida de rally, acredito. Aquele evento de cross ali, eu acho que ele vai dar o capacete. Depois a gente tem um evento de corrida de velocidade pra ganhar um Porsche 911, edição especial. Vou querer esse carro. Se você não tem, compensa você ter na sua coleção. Porque ele veio nerfado pra gente, cara. Infelizmente, ele veio com o motor muito fraquinho. Mas é um carro muito bom pra você guardar aí nas suas coleções. Principalmente quem é fã de Porsche, assim como eu. Aqueles dois eventos ali no cantinho é o Rivais Mensais e a Ranqueada. Se você completar eles, vai valer para todas as estações, tá? Então é importante você fazer pra você garantir já esses pontos. Eu acredito que são 21 pontos, tá? No evento de inverno, a gente vai ter um Camaro 1990. Cara, esse carro aqui no Forza Motorsport é apelão. A galera fica brava quando pegam esse carro aqui. Espero que aqui no Horizon ele venha com desempenho ótimo. Pelo menos na classe A. Se ele vir legal mesmo, vai dar pra gente aproveitar ele até na classe S1, tá? Então fica ligado, não pode perder esse carro. Na sequência aqui do evento de inverno, a gente tem a McLaren 600LT. Um excelente carro pra você colecionar. Muito bonito, é um semi-pista que infelizmente ele veio nerfado também. Ali eu já consigo ver que a gente tem um evento pra tirar fotos, pra ganhar uns pontos. Ali na sequência a gente tem o Forzaton, os desafios do Forzaton pra gente acumular pontos também. Depois a gente tem esse evento online aqui pra gente ganhar esse Golf 2010. Eu não tô lembrado desse Golf ser um carro tão raro assim pra gente ganhar ele. Ou ele é um modelo novo aí que chegou no jogo pra gente? Deixe aí nos comentários se realmente vale a pena a gente fazer o evento pra ganhar esse carro, tá? Depois a gente tem um evento de exibição ali. Eu gosto quando tem evento de exibição porque fica mais fácil a gente ganhar pontos, né? Depois a gente tem um evento de jogos pra gente ganhar um Ford 150. Três eventozinhos ali de desafios do jogo, né? Placa de perigo, radar de velocidade e área de velocidade. Depois a gente tem um evento de corrida de rua pra gente ganhar uma bota de motoqueiro. Acredito que é isso mesmo. Olha só, lá embaixo a gente vai fazer um evento pra ganhar o Ciclone, cara. Esse carro anda muito na classe A, tá? É muito bom. Ah, depois tem um evento de Cross ali pra gente ganhar o Jeep DD, cara. Esse Jeep é muito bom, tá? O pessoal tá falando aí que ele é o P no Rally ou na Cross, mas eu não sei se é classe A ou S1. Deixe aí nos comentários. Agora a gente tem um último evento sazonal que é de primavera. A gente vai poder ganhar aquele Bentley que a galera gosta muito, principalmente o pessoal aí que gosta desses carros mais retros. Fazendo 80%, a gente vai poder levar o Nissan 370Z, carro de drift e tal. O pessoal pergunta pra mim, Luca, como que eu faço pra pegar esse carro? Tá aí, mano. Acompanha o conteúdo do canal que você vai pegar. Depois a gente tem um desafio ali pra tirar uma foto. Depois a gente tem um evento do Forzatom. Depois a gente tem corrida online pra ganhar o Toyota Celica 74. Se você gosta desse carro, você vai ter que fazer corridas online em equipes, tá? E se sua equipe ganhar, você vai levar esse carro aí. Aqui eu vejo que os desafios de jogos vai dar aquela Mercedes-Benz de truck, aquele caminhão. Eu não gosto dele. Depois temos três eventos, né? Radar de velocidade, área de velocidade, placa de perigo. Ali a gente já tem um evento de cross. Acredito que já é pra ganhar camisa pra você completar a roupa. Depois a gente tem um evento de corrida de velocidade pra ganhar um Honda S800. Cara, aquele Bentley ali também de corrida de rua pra ganhar ele. Aquele ali eu não vi, mano. Que carro louco. Eu acredito que tem um carro parecido com ele. Eu vou querer aquele carro ali também. Então é isso, meu brother. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Foza Horizon 4 aqui no canal. E até o próximo vídeo.